O meu império é raiz, escola do meu coração Parte no peito e diz, esse é o meu pavilhão Hoje me sinto feliz, eu não sei como vou segurar Tanta emoção, canta campeã do carnaval Oh minha coroa, celeiro de balas, refre a paixão Primeiro ano, a maior satisfação Canta novo império Oh minha coroa, celeiro de balas, refre a paixão Iberiano, a maior satisfação A nova família imperiana A nova família imperiana, orquestra real O meu sorriso, o meu sorriso é pra você Novo império voltou, vamos comemorar Com amor exaltar nossa consagração O lindo sonho na Avenida Coroá Cortar outra estrela no meu pavilhão Novo império voltou, vamos comemorar Com amor exaltar nossa consagração O lindo sonho na Avenida Coroá Cortar outra estrela no meu pavilhão Oh minha, oh minha majestade Eu viajei, dou tempo pra contar Todo vacinho desse adereço milenar Repleto de desejo e cobiça Na luta pelo poder A superioridade simboliza Eleva a luz Eleva a luz Coroa que reduz a liderança O nobre coração quer a bonança Mas a maldade também quer reinar O bem O bem na pureza encontra os céus Pela reanete interior Comunidade Escolhida Sente ouro ou de prata Tá na periferia A rainha se destaca A frente da bateria Bem-vindo ao reino da família imperiana Orquestra real Do nosso samba Sente ouro ou de prata Tá na periferia A rainha se destaca A frente da bateria Bem-vindo ao reino da família imperiana Orquestra real Do nosso samba Abrimos o exportagem toda a era Imortalizando na memória Um grande baile Um grande baile a cor de festa Uma majestosa trajetória O sol soberano vai brilhar E abençoar nossa coroação Assim todos os regros vão se unir Cantar e sorrir Como o bem da canção Feito um calvário de espinhos Muitas pedras do caminho Mas venceu a força desse chão Interiano divino Interiano de fé Com a maior satisfação Com a comunidade Vamos comemorar Vamos comemorar Com amor exaltar Nossa consagração Um lindo sonho Um lindo sonho Na avenida coroá Voltar outra estrela No meu pavilhão Ó minha majestade Eu viajando Com o tempo na vontade Todo o fascínio desse adereço milenar Repleto de desejo e cobiça Na luta Na luta Na luta Pelo poder A superioridade simboliza Eleva a luz Coroa que ganha luz A liderança O nobre coração Quero a bonança Mas a maldade também quer reinar O bem Por esse encontrado ser Pela realidade interior E é escolhida por Deus Se é de ouro ou de larga Não importa a periferia Se é de ouro ou de larga A frente da bateria Bem-vinda ao reino Da família imperiana Orquestra real Do nosso sonho Se é de ouro ou de larga Não importa a periferia A rainha se destaca A frente da bateria Bem-vinda ao reino Da família imperiana Orquestra real Do nosso samba A briga dos portais de toda a era Toda a era Organizando na memória Grande baile Um grande baile A cor de festa Uma majestosa Tagetória O sol soberano Vai brilhar E abençoar Nossa corvoação Assim todos os hermos Desde Alessandra O sol soberano E sorrir Como o rei da canção Feito um calvário de espinhos Muitas pedras no caminho Mas nem seu autor Sai nesse chão E me perilhando de pé Operando a satisfação Novo império voltou Vamos comemorar Com amor exaltar Nossa consagração Unido sonho Unido sonho Na avenida coroá Voltar outra estrela No meu pavilhão Novo império voltou Vamos comemorar Com amor exaltar Nossa consagração Unido sonho Unido sonho Na avenida coroá Voltar outra estrela No meu pavilhão Vai pra vir Voltar outra estrela No meu pavilhão Voltar outra estrela No meu pavilhão No meu pavilhão